Motivo para Gugu deixar a viúva sem um centavo e revelado e deixa todos perplexos, do que Gugu Liberato não menciona a própria viúva em seu testamento? É essa pergunta que muitos estão se fazendo, desde que o documento foi aberto e ficou claro que o apresentador não queria que Rosemirian ficasse com um centavo seu. Ele também não deixou nada para irmãos, ou para a própria mãe, hoje com 92 anos de idade. Diferente do que muitos pensam, o testamento de Gugu Liberato não foi assinado recentemente. O documento, segundo Rosemirian, teria sido feito no ano de 2011. A revelação foi feita pela médica O Jornal da Folha de São Paulo, em uma nova entrevista, que foi publicada nesta sexta-feira, 27 de dezembro. De acordo com Rose, ela e Gugu naquele ano tiveram uma crise no casamento e que, por isso, Gugu com raiva teria tirado do testamento. Os anos se passaram e a médica, segundo a própria, teria reatado com o comunicador. Nem antes disso, tampouco depois, Gugu reconheceu qualquer documento que considere Rose como sua esposa. No testamento de 2011, o apresentador deixa claro que a inventariante dos bens deixados por ele é a parecida Liberato, sua irmã. Isso ocorrerá até mesmo com as filhas menores do casal, Marina e Sofia, ambas com 15 anos de idade. Rose, no entanto, entrará com um processo para que ela seja a inventariante desses bens, ainda que já tenha um dos filhos maior de idade. De acordo com ela, a família tem passado por dificuldades de todas as naturezas. A família de Gugu diz que hoje Rose sequer está com os filhos, que continuam morando em Orlando, nos Estados Unidos, em uma mansão. A família de Gugu diz que não é um dos filhos maior de idade. Amém. Obrigado.